Meu desafio aqui hoje no servidor é construir a quase maior pirâmide do Minecraft. Essa daqui é uma visão 360 do nosso vilarejo do deserto, a qual eu e meu amigo Pedro estamos morando aqui. E essa é a vista frontal do nosso bioma de deserto, ela é literalmente limpa, não tem nada. E pra quem não sabe, no Egito existe as três pirâmides de Gizé, é um local a qual existe as três maiores pirâmides do planeta Terra. E a nossa meta é basicamente fazer a mesma coisa dentro do Minecraft, criar uma pirâmide gigante com outras duas pirâmides menores em volta. E é claro, todas de bloco de arenito, que é muito mais difícil de pegar do que bloco de areia. E pra ficar mais difícil, a ponta de todas essas pirâmides vão ser feitas de blocos de ouro. E é claro que vai ser muito difícil conseguir blocos de ouro pra todas essas pirâmides. E a parte mais difícil é colocar um beacon pra cada uma dessas pirâmides. Antes disso, precisamos recuperar os camelos pequenos que fugiram da loja. Porque quando eu pego esses camelos adultos e reproduzo eles aqui no jogo, o camelinho que nasce acaba conseguindo pular a cerca e fugir. Então eu vou pegar e vou amarrar eles aqui nessa cerca, enquanto eles não se tornam camelos adultos. Tá? Peguei mais um camelo, vou amarrar aqui na cerca, ótimo. E pra quem tá chegando agora e não conhece a série, esse aqui é minha loja de camelos do Minecraft 1.20. Ao lado dela temos a Vila dos Chaves de Areia, com a nossa farm de Odeon secreta, que o Pedro nem sabe que existe dentro dela. E no centro de tudo temos o nosso grande oásis, que construímos logo no primeiro episódio. Tá? Andando aqui pelo vilarejo eu consegui notar que tem uma placa estranha no meio do deserto, com um tipo de madeira que não existe nessas redondezas. E nela tá escrito Convite para Pedro e Wills. E vamos dar uma olhadinha aqui no baú, abrimos e tem um livro aqui dentro. O que será que tem aqui? É com muito amor e carinho que te convido para vir conhecer a mais nova padaria asiática no Bioma de Cerejeiras. Tem uma entrega especial para vocês. Tá, então aparentemente tem algum presente pra gente lá no Bioma de Cerejeiras. Inclusive o Lorde tá online, se eu não me engano ele faz parte também do Bioma de Cerejeiras. Mas antes de dar uma passadinha lá e visitar o Bioma deles, vamos começar então o desenvolvimento da nossa primeira quase maior pirâmide do Minecraft. Então dentro desses baús aqui da casa do Pedro, eu vou dar uma olhadinha e ver se tem algo de útil pra gente pegar e utilizar. Tá, ele tem um pouco de ouro, mas não dá pra nada não. Pronto, fiz um portal do Nether aqui rapidinho com um pouco dos itens que eu tinha. Vamos pra lá. Se eu der um pouco de sorte, eu vou conseguir logo de cara encontrar uma fortaleza do Nether pra conseguir pelo menos montar uma farm de Blaze e ganhar bastante experiência. Tá, normalmente fortalezas do Nether ficam localizadas em áreas mais abertas. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu consigo encontrar alguma aqui perto. Após andar um pouco pelo Nether, eu não consegui encontrar nenhuma fortaleza, pelo menos a menos de 200 blocos de distância. Então eu vou precisar criar uma farm rápida de experiência que eu chamo de farm dos 6. Digo isso porque ela é a farm que utiliza 6 alçapões e 6 escadas de madeira. E pra criar aqui no Nether é até simples. Eu vou começar abrindo aqui um buraco no chão de 3x2, né, de 6 blocos. E eu vou cavar 6 blocos pra baixo. Aqui na entrada eu vou tá colocando os alçapões aqui na entrada da farm. E depois de cavar um pouco de bloco pra baixo, eu vou tá montando aqui uma passarela pra onde eu vou tá eliminando todos os piglins que caírem aqui dentro. Então com a própria Nether aqui do chão, eu monto como se fosse uma plataforma onde os piglins vão cair. Agora pra farm funcionar é muito simples. Eles bastam dar aquele totalzinho rápido em qualquer um desses pigments. Vai! E sair correndo. E todos eles vão cair aqui na minha trap que eu montei. Caraca, isso aqui vai dar muito item, galera. Pronto, começaram a cair os pigments aqui dentro. Eu vou começar a eliminar eles. Isso aqui é literalmente uma farm de zombie pigments sem precisar quebrar o teto do Nether. Ela funciona de maneira provisória, mas de uma maneira bem daora. Tá, isso aqui vai pelo menos ajudar a gente a conseguir 30 níveis de experiência. O daora dessa farm é que ela incentiva o spawn de mais zombie pigments e não para de cair. Caraca, olha o teto de piglin caindo. Depois de passar alguns minutinhos eliminando alguns piglins, eu consegui acumular um pouco de experiência. E bom, agora que eu tô com 37, eu preciso pelo menos tentar fazer essa picareta vir com fortuna 3. Eu acho meio difícil, mas eu vou tentar. Tá, conseguimos aqui então durabilidade 3, eficiência 4 e fortuna 3. Ótimo. Eu poderia dizer que o nosso próximo item poderia ser o nosso machado, porém a pá vai ser útil pra conseguir pegar a areia e fazer a nossa pirâmide. Então eu vou tentar arriscar e ver se eu consigo pegar a eficiência 4. Bom, logo de cara eu consegui. Eficiência 4. E ainda sobrou pra conseguir encantar o machado, ó, durabilidade 3. Tá, eu vou entrar aqui na base do Pedro pra reunir um pouco de ouro. Eu acredito que ele não vai se importar se eu pegar alguns deles. Tá, ele tem 25 barras de ouro e mais um pouco de pepita, daora. Eu vou deixar então essa pepita cozinhando aqui pra transformar em barra. Eu vou juntar esses fragmentos de ouro aqui pra poder fazer mais barras de ouro bruto pra gente. E enquanto o nosso arenito não esquenta, eu peguei bastante areia e arenito que a gente tinha coletado pra começar a fazer a base da pirâmide. Bom, quando a gente começou a limpar esse deserto e escavar o oásis, a gente conseguiu pegar muita areia. E foi muita areia mesmo. A gente teve que ter por volta de 2 a 3 baús duplos de areia prontinhos para serem usados aqui no mapa. Só da terraplinação que a gente fez aqui e a escavação pra fazer o oásis. E bom, aqui vai ser o ponto da primeira pirâmide que a gente vai fazer. É lógico que ela não vai ser a maior pirâmide de todas. Ela vai ser uma das pirâmides irmãs que ficam acompanhando a lateral da maior pirâmide do servidor. Porque essa eu não consigo fazer sozinha. Eu vou ter que chamar a ajuda de uma galera pra ajudar, aliás, de todo mundo do servidor. E ela vai chegar até o limite de altura máximo do Minecraft. Então se preparem. Mas de qualquer forma, essa pirâmide não vai ficar muito embaixo. Eu vou começar a subir aqui pelo menos a parte de cima dela. Pra saber até onde vai ser o limite máximo de altura da nossa primeira pirâmide. E pronto. Terminamos então de fazer já a nossa primeira torre da nossa primeira pirâmide. Ela tem basicamente a metade da altura da maior pirâmide que a gente vai fazer aqui na série. Bom, agora com a pirâmide já feita. A gente pode começar a fazer aqui a descida da pirâmide. Isso aqui é um pouco chato de fazer. Pois vamos ter que começar a criar uma escada aqui. Pra saber qual que é o limite máximo da nossa pirâmide. E pronto. Após criar todas as escadas, a gente tava com basicamente toda a altura da pirâmide já delimitada. Faltava agora começar a preencher todas as esquinas, entre aspas, laterais. Pra poder fechar a construção dessa mega pirâmide. E pensar que essa pirâmide aqui da esquerda é apenas uma pirâmide base. Que vai acompanhar a outra maior pirâmide que vai ficar lá em cima. E a outra melhor também vai ficar aqui do lado. Caraca, vai ficar muito bonito essa pirâmide aqui, galera. Mas antes de voltarmos à construção da pirâmide, bora dar aquela passadinha bem rápida na Vila de Cerejeiras. Tá, pra isso vamos ter que entrar aqui nesse totem de invocação. Cá estamos, aqui de volta, no Vale das Cerejeiras. E é exatamente aqui que os nossos amigos das Vilas de Cerejeiras estão sobrevivendo. E construindo um vilarejo asiático. Poucos de vocês devem saber, mas o pessoal que tá jogando aqui nessa série são construtores profissionais de Minecraft. Todo mundo aqui sabe construir muito bem. E tem nome bem conhecido na praça como os melhores construtores do jogo. E dá pra notar isso de fato, só olhando como que tá ficando a construção aqui desse vilarejo de bioma de cerejeira. É tipo um vilarejo asiático, mas rural, né? Com muitas casinhas menores aqui. Tá ficando bem da hora, ó. Tem até um mini moinho de bambus. Que legal, velho. Eu não tinha reparado isso aqui, não. Tá, eu preciso localizar aqui aonde que tá essa padaria que me falaram que tem por aqui. Olha, pelo que eu tô vendo ali, eles construíram uma plantação gigante de trigo e também de cenoura ali na frente. E eles estão construindo mais alguma coisa interessante ali, ó. Tem até um círculo gigante. O que será que vai ser ali, hein? Tá, provavelmente essa padaria deve estar localizada aqui nesse outro lado do vilarejo. Tem umas cadeirinhas. Ah, olha que da hora. É um mini laguinho japonês aqui, ó. Com umas mesinhas e uns guarda-sóis. Que legal que ficou essa construção, velho. Da hora demais. Tá, bem-vindos à padaria asiática. Cheia por aqui mesmo, olha. Tá, aqui no barril tem um pouco de pão. Eu acho que eu ganhei de presente uns 32 pão. Vou levar. Uh, tem biscoito aqui, ó. Eu gosto de cux. Vou levar também um pouco. Vou deixar uma carne zumbi em troca aqui. Tá, aqui na padaria tem alguns bolos e um villager. E aí, meu parceiro. O que que você troca com a gente? Que da hora. Ele tem aqui algumas trocas de esmeralda. Caraca, ele troca até sopa suspeita. Só que eu tô sem esmeralda aqui. Como é que eu vou fazer pra trocar isso aqui? Tá, no momento eu tô sem dinheiro pra comprar com o leão. Pelo menos eu já busquei um pouco de cookies. Que eu acho que era um brinde pra gente. Eita! Tô vendo o nome ali, ó. Lorde de 1234. Pera lá. Olha, acabei de pegar no fragla aqui. O Lorde construindo uma plantação. Será que ele me viu? Tá, eu acho que até agora ele não me viu. Eu vou tentar trollar ele de alguma forma. Eu acho que ele tá passando e coletando todos os itens da plantação. Só que até agora ele não conseguiu me ver. Vocês acreditam? Eu tô escondido aqui, velho. Não é possível que ele não tá conseguindo me ver até agora, velho. Oi? Ele não vai... Oi? E aí, meu parceiro? Lorde, eu notei que tu tá se plantando aí e colhendo muitos itens. Eu acho que tem um trabalho pra você de melhor qualidade. Tu quer me ajudar a construir uma das maiores pirâmides... Não é a maior, mas é uma das maiores pirâmides do deserto? Uh! Claro, claro, claro. Parece uma boa ideia. Eu só tenho alguma coisa pra resolver. Eu tô sem pá no momento. E eu tava a trocar porque eu tenho um villager com ferramentas e eu ia lá buscar uma pá. Aí, Lorde. Essa daqui, então, é a pirâmide que a gente tem que construir. Toma-te um pouco de blocos aí, meu parceiro. Que chegou lá pra gente começar a levantar essa pirâmide. Vamos lá. Tá bem grande. Isto é gigante. É, e pensar que essa não é a maior de todas. Essa é só comecinho. É só a filhota dela. E pronto. Depois de passar, literalmente, mais de 48 horas construindo nossa pirâmide, ela ficou pronta. Essa pirâmide ficou tão alta, mas tão alta, que ela atingiu o limite antigo de altura do Minecraft. Chegando aos incríveis 128 blocos de altura. E é claro que ela não vai ser a nossa última pirâmide. Temos mais duas pirâmides pra construir aqui no servidor. E uma delas é o dobro de altura. Mas agora que terminamos, uma das primeiras pirâmides de Zé, temos que começar a fazer o bico de ouro. Bico esse aqui vai ficar posto no meio da pirâmide. Aliás, no topo dela. Tá, nesse meio tempo eu consegui coletar bastante bloco de ouro. E nesse caso, pra colocar o nosso bico aqui em cima, teremos que começar a preencher toda essa parte aqui de blocos de ouro. A começar pela primeira camada, aposta por um 3x3 de ouro. E teremos que descer 1, 2, 3 camadas a mais, totalizando 4 de altura pra conseguir fazer o nível máximo de beacon aqui na pirâmide. Tá, estou aqui de volta na Fortaleza do Nether. Nosso objetivo é encontrar o Wither Skeletos pra conseguir fazer o beacon. Tá, encontrei aqui alguns Withers. Provavelmente pode ser que eu consiga pegar alguma cabeça de Wither, visto que eu tenho saque 3. Ou talvez eu não consiga também, é claro. Pois é um processo um tanto quanto demorado. Foi, acabou de dropar aqui minha primeira cabeça. Uou, dropou mais uma cabeça. Peguei a terceira cabeça. Agora com todos os itens que eu coletei, eu vou chegar até o teto do Nether pra poder prender o Wither e liberar ele. Pronto, após cavar aqui no teto do Nether e encontrar a Bedrock perfeita. Que é literalmente uma parte de Bedrock que a parte de cima é literalmente oca. Existem alguns lugares no Nether que você consegue encontrar uma parte de Bedrock, onde ali em cima é oco. E essa parte oca tem pelo menos o formato da cruz do Wither. A gente vai agora vir aqui no chão e cavar o formato da cruz do Wither Boss. E vai colocar uma obsidiana pra segurar um pouco do impacto da explosão. Logo em sequência, iremos colocar aqui o formato do Wither Boss, utilizando a cruz de alma aqui no chão. Conjuntamente agora pra poder nos proteger, eu vou fazer aqui um túnel rápido pra gente ter segurança. Nesse caso, o Wither vai nascer literalmente preso na Bedrock. E ele vai meio que se matando com as próprias explosões que ele vai soltando na cabeça. E aos pouquinhos, a vida dele vai descendo. É bem tranquilo eliminar o Wither Boss. Não precisa fazer nada, é só esperar ele se autodestruir ali na Bedrock. Uou, eliminado! Agora com a obsidiana, vidro e a estrela do Nether, finalmente temos o nosso sinalizador. Nós vamos agora escalar nossa mega pirâmide de areia. Pra finalmente colocar o nosso primeiro beacon do servidor na nossa primeira pirâmide de ouro puro do Minecraft. E cá estamos, finalizamos aqui então a primeira pirâmide de beacon maciça de ouro do Minecraft. Agora o nosso próximo passo é fazer a pirâmide maior, a pirâmide mãe. E aí, vocês acham que a gente vai conseguir? Se inscreve no canal pra continuar acompanhando essa série dos construtores. E aí, vocês acham que a gente vai conseguir?